Atletas no ar Inclusive a bíblia para você presentear Alguém da sua família, alguém que não conhece a Cristo Entra também no site dos atletas Atletasdecristo.org Lá você tem mais informações sobre a missão dos atletas de Cristo E a loja virtual Com esses produtos que você sempre vê conosco aqui Está aí na sua tela Tudo lá para chegar diretamente na sua casa E mais informações também sobre a viagem missionária do PAN Que vai acontecer agora em julho Agora nesse mês de julho Vamos estar divulgando o que a gente vai estar fazendo Durante os Jogos Pan-Americanos de Toronto Lá no Canadá É isso aí, você tem que estar ligado no site dos atletas Para você ter mais informações como essa E hoje no quadro Atletas em Campo Vamos conhecer o projeto Guerreiros do Senhor Na Assembleia de Deus de Jacarepaguá Confere aí O projeto Guerreiros do Senhor Começou, já tem um ano e meio Mais ou menos E nós começamos inicialmente Com o projeto de Jiu-Jitsu Devido a essa explosão que teve aí De MMA, de Jiu-Jitsu No Brasil e no mundo A gente pensou numa forma de agregar isso A igreja Para evangelizar Para atrair jovens Eu trabalho com jovens aqui na igreja Para atrair jovens Para esse trabalho Fortalecer o trabalho que a gente já tem E atrair pessoas que Talvez nunca entrariam Para ouvir uma pregação Para ouvir uma administração Mas que podem vir receber o evangelho Através de uma aula de arte marcial Que é algo que atrai Assim como o futebol E tantos outros esportes E a gente começou inicialmente Com o Jiu-Jitsu Com o mestre Augusto Que está aqui atrás E ele começou dando as aulas Toda terça e quinta E o trabalho foi desenvolvendo Até que chegou um momento Que a gente entendeu Que era o grande lance De mudar para o Muay Thai A gente começou a analisar Alguns pontos Identificar algumas questões E falamos Bom, chegou o momento De mudar a estratégia E a gente mudou para o Muay Thai A estratégia continua Toda terça e quinta O grupo aumentou muito Você vê que a aderência A adesão foi muito maior Então assim Tem dado certo Desse grupo que você está vendo Aqui atrás Alguns não são cristãos Não frequenta igreja nenhuma Alguns são membros Aqui da nossa igreja E é algo que Deus tem confirmado Está honrando Através do resultado As pessoas estão vindo Participando do momento Devocional Das orações Do momento que a gente Compartilha a palavra E o resultado Está sendo alcançado O objetivo A experiência que a gente tem aqui Nesse tempo Que está tendo luta Aqui na E a DJ Aqui na Nossa igreja É maravilhosa Porque através da luta Eu consigo fazer uma estratégia Onde o evangelho tradicional Não consegue Eu consigo alcançar jovens Que de repente Se a gente convidar Para vir à igreja Normalmente Ele não viria Então Com a estratégia da luta Da arte marcial Eu consigo convidar jovens Que estão aí Na rua de bobeira E eles vêm Para fazer o treino Acabam escutando a palavra de Deus Escutando testemunho E com isso A palavra de Deus Nunca volta vazia Ela começa a penetrar No coração desses jovens E através desse projeto A gente já teve Algumas vidas Já transformadas Que aceitaram Jesus Se batizaram nas águas Até famílias Também vieram A frequentar A igreja Depois que o jovem Começou a frequentar A igreja Começou a frequentar O treino Então a estratégia Da luta É alcançar Vidas jovens Que com o evangelho Tradicional Nós não conseguimos Realmente alcançar Esse é o objetivo Que a gente tem aqui E tem sido feito Com grande sucesso Graças ao nosso Jesus A gente percebeu Que o esporte Ele é uma grande Porta de entrada Na verdade Para o reino de Deus Para a evangelização Assim como o esporte A gente tem as artes E tantas outras áreas Que são portas de entrada A gente percebe Que às vezes As pessoas Elas criam Algumas barreiras Com a igreja Algumas resistências Com aquele modo convencional Vamos no culto Assistir uma pregação E aí você vê Que às vezes Se for numa noite Que tem uma apresentação Artística Se for através De um projeto De esporte Como esse Que a gente tem aqui E tantas igrejas Tem também Você vê que Isso é um facilitador Isso quebra Algumas barreiras Isso abre Algumas portas E a gente começou A colocar isso em prática Aqui e começamos A ver o resultado Na prática As pessoas começando a vir Mesmo não confessando Religião nenhuma Elas começaram a vir Começaram a treinar Começaram a participar Do meio devocional A gente começou a ver Que a verdade O papel da igreja É esse É usar todos os meios Possíveis Claro que Que não agridam a palavra Que não vai de encontro A palavra de Deus Mas todos os meios Possíveis Para atrair O maior número de pessoas Para o evangelho Para o reino de Deus E pregar de todas as formas Possíveis Aqui a palavra Ela é pregada No dia a dia No treinamento Numa conversa No bate-papo Numa oração Numa leitura bíblica É aos poucos A gente vai lançando a semente E ela nunca volta vazia E no tempo certo Ela cumpre o propósito Para o qual ela foi lançada Então é isso que a gente está vendo aqui No dia a dia Bom, eu convido o pessoal aí Que mora na redondeza aí Jacarepaguá Taquara Freguesia Merck Aqui Perto aqui Próximo da gente No tanque Eu convido todos vocês A virem fazer uma visita aqui Uma aula experimental Aqui na nossa Nosso projeto aqui na igreja Na IADJ Na Rua André Rocha Número 990 Assembleia de Deus Aqui de Jacarepaguá Vem aqui fazer parte Desse projeto Que é um projeto de Deus Que Deus colocou no nosso coração Através dos nossos pastores Está sendo realizado um sonho Que eu tinha E Vem Vem fazer uma aula experimental Que vocês vão ver Que vocês vão gostar Deus vai Vai Abençoar vocês Através da luta Do esporte Então Não fica parado em casa não Vem aqui nos visitar Que vocês vão gostar Eu prometo pra vocês É isso aí gente Mais um projeto Mais um projeto que evangeliza Através do esporte É uma linguagem universal É uma linguagem universal Consegue se comunicar Com as pessoas De maneira que Outros métodos Tradicionais Não conseguem Então É uma porta aberta E como o próprio Augusto falou Já tem produzido Já tem produzido Muitos frutos A igreja Até mesmo Até mesmo na convivência Não só da palavra Do professor De falar De fazer uma oração No final do treino Mas também na convivência Entre os colegas Que você vai conhecendo Vai interagindo E você vai recebendo A palavra de Deus Então eu falei Tem que dar total apoio Pra quem faz isso A pessoa é excepcional Que ela pensa diferente Dos métodos tradicionais Como a Miriam já disse Gente Isso é impressionante A forma de atrair jovem É com esporte É com algo dinâmico Às vezes é o que falta No evangelho O pessoal que faz isso Tem que ter apoio Tem que ter divulgação Estamos aí Gostei muito da matéria Estamos juntos É isso aí Bom Aproveitando que a gente Já está falando de luta Vamos ao UFC Em evento direto de Hollywood Três brasileiros chamaram a atenção Na madrugada de sábado De sábado para domingo Antônio Cara de Sapato E Thiago Marreta Pelas vitórias E Lioto Machida Pela amarga derrota Para Yoel Romero Vamos ver aí Alguns lances A gente está vendo aí Presta atenção Que é rápido Thiago Marreta Rapaz Foi 29 segundos Um nocaute Sobre o Steve Bossé Levou 50 mil dólares Do primeiro round Ele rendeu 50 mil dólares Finalização da noite Finalização da noite Está aí já vendo as imagens Do cara de sapato É o Antônio Cara de Sapato Que finalizou A gente vai ver aí Matalhão O Ed Gordon Aos 4 minutos e 37 Do terceiro round Cara de sapato Que é o campeão do Tuf 3 E o Gordon Que é o campeão do Tuf 19 Lá dos Estados Unidos E aí a gente já está vendo Yoel Romero O Soldier of God O Soldado de Deus Contra o dragão Lioto Machido Do Brasileiro Que vinha de derrota Para o Rock Hold E infelizmente Perdeu Acabou perdendo Para o Yoel Romero Que surra Está vendo aí A entrevista dele Depois E aí foi cotovelada Em cima de cotovelada Não deu para o Lioto Machida Nessa luta A gente Se posicionou Como um verdadeiro Atlético de Cristo Quando terminou a luta Eu vou Eu vou já falar sobre isso Eu vou ler aqui Uma declaração Que ele fez No final da luta Só para a gente recapitular Tiago Marreta Não ganhou o Tufo Que participou Tufo Brasil 2 Mas está aproveitando A chance dele Inclusive o Tiago Marreta Para você que acompanha O Atlético de Mar Já passou por aqui Você dá uma pesquisada Dá uma pesquisada No Youtube Tem um atleta por ele mesmo Com o Tiago Marreta Aproveitou as chances Que teve E aí conseguiu Uma excelente vitória Para o estreante Do UFC Steve Posset Aquele belo chute Ele falou que Deu um chute baixo Viu que o Posset Sentiu E aí E baixou um pouco A guarda Ele deu um chute Na altura da linha De cintura Quando ele viu Que a guarda dele baixou Porque ele sentiu o golpe Ele deu em cima Para poder E fez muito bem É o que você falou O atleta Quando ele vai ganhando Experiência Ele vai pegando O time da luta Parece que ele já está Encaixando Está conseguindo conquistar As lutas na experiência Vamos ver se ele consegue Mais vitórias Para quem sabe um dia De disputar um cinturão É isso O Antônio Caré de Sapato Como a gente falou Foi o vencedor do Tuf Brasil 3 Que pegou o vencedor Do Tuf 19 Lá nos Estados Unidos O Tuf já está bem à frente Inclusive Para quem conhece um pouco Da história do UFC Se você não conhece Tem até filme já Por aí Não sei se você já tiver A oportunidade de ver Que é muito bacana E foi a ideia Do Tuf De fazer esse programa De calores Que deu uma alavancada No UFC Nos últimos anos Popularizou Que popularizou Exatamente Principalmente nos Estados Unidos E de lá para cá No mundo inteiro E o Romero Rapaz Que já foi inclusive Medalhista olímpico Da luta romana Greco-romana Já foi medalhista de prata Nas Olimpíadas E mesmo assim Mesmo tendo isso Como seu ponto forte Na maior parte da luta Até o terceiro round Foi na trocação Fez o jogo Do Lioto Machida Mostra que está bem Envolvido Já Já está dentro Da filosofia Do MMA É impressionante O brasileiro Quando pega Um lutador Com esse estilo Não tem conseguido Se dar bem O wrestling Não tem conseguido É de fato São lutadores Muito duros Porque Como eu até Vi alguém Falando na televisão Citando De quão novos Eles começam A treinar Esse tipo de coisa Por exemplo O Yoha Romero É cubano Cuba Estados Unidos E Estados Unidos Por exemplo Só pra gente citar Dois São países Que tem Essa Essa Minha Essa Esse costume Essa tradição De fazer os garotos Desde novos Treinarem E aí tem bolsa de estudos Na faculdade Tem uma série de coisas Que ajudam A desenvolver o esporte Que incentivam O próprio lutador E aí eles já Eles vem Com uma carga De técnica Muito forte Naquilo que eles são bons E acho que a estrutura Física também Pra esse tipo De esporte De luta Greco-romana A estrutura Grande Larga Ela favorece Bastante E aí Deixa eu só Como eu prometi Aqui eu vou falar A declaração Do Yoha Romero Que o codinome dele Todo lutador Tem um codinome O dele é O soldado de Deus Você viu ali a faixinha João 3,16 Na cabeça dele No final ele mandou Um recado Pro país inteiro Pros Estados Unidos Inteiro Ele falou Escutem pessoas O que aconteceu Com você Estados Unidos O que aconteceu Com você O que está acontecendo Você esqueceu O melhor Dos melhores do mundo O nome de Jesus Cristo O que aconteceu Com você Acorda Estados Unidos Volte a ele Volte a Jesus Não esqueçam De Jesus Nossa Que palavra Que legal Logo após A grande Sexta-feira Né Dos Estados Unidos Não deixar que as pessoas Pensassem que ele estava Querendo ofender a ninguém Mas foi muito corajoso E deu o recado Foi realmente O soldado de Deus Continua assim Deus te abençoe Pessoal Vamos fazer mais uma pausa E na volta Tem a Copa América A eliminação do Brasil E o campeonato brasileiro A gente volta já já Eu quero mais Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau, tchau.